Eita, esse é o Forrozum 6.0, ouvimos! A mais uma pegada aqui do Piauí, diretamente de Fortaleza, Ceará, pra esse Piauízão que é nosso, vai! Forrozum é bem ligeiro, forrozum é agoniado, Dançando com a morena, fico tudo suave, Gosto de forrozum ligeiro, não quero ficar parado, Dançando de treino, forrozum é belado, Bela, 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 be Pra você menina É mais Gilvão Escurso gravando com a Marcela Forrózão é bem no gelo Forrózão é agoniado Eu dançando com a morena Fico todo no suado Gosto de forró no gelo Não gosto de ficar parado Tô dançando a multideira No forró todo pela lei Pela, 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 pela Eu tô todo no suado Bela, pela, 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 pela Do forró agoniado Bela, 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 be E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E chão, 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 chão E tá na manhã do fó, hora do Ninhago É hora de puxar o fó, e o zanfonê É nós aqui no Piauí Agora quer dar dinheiro Rózão 6.0 ao Rio, é nós Eu sou vaqueira agonia, um homem bom de mulher Sem dançar agarradinho, danço na ponta do pé Eu sou vaqueira agonia, um homem bom de mulher Sem dançar agarradinho, danço na ponta do pé Grosa, 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 gr Eu sou vaqueira bonhau, sou um homem bom de mulher Se não ser agarradinho, eu sou na conta do pé Eu sou vaqueira bonhau, sou um homem bom de mulher Se não ser agarradinho, eu sou na conta do pé Se não ser agarradinho, eu sou na conta do pé Se não ser agarradinho, eu sou na conta do pé Não faz assim com medo não Então me deixe só aqui na solidão Meu amor naquele instante começou Quando você dançou comigo, a gente ficou Vocês menino de você me conquistou Agora vem com papo, se acabou Ah meu bem, te digo, ah meu bem Vem dançar comigo, vem cá comigo Ah meu bem, te digo, ah meu bem Vem dançar comigo, não faz isso comigo Ah meu bem Se não ser agarradinho, não faz isso comigo, não Ah meu bem, me deixe só Ah meu bem, me deixe só aqui na solidão Vem dançar comigo, não faz isso comigo Ah meu bem, te digo, ah meu bem Vem dançar comigo Ah meu bem, te digo, ah meu bem Vem dançar comigo, não faz isso comigo Ah meu bem, te digo, ah meu bem Volta a mão pra cima, bate na palma da mão Vamos curtir o show, vem comer porragrão Vem dançar e vem curtir o 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 porragrão Eu vou chamar a galera pra dançar porragrão Eu pego essas morena que não pode dançar só Eu pego essa lourinha, faz-me bom bom balançar A terceira começou e nós vamos dançar Vem dançar e vem chavadeira No sol do paredão Tomando gelada, descendo por pousão Assim, volta a mão pra cima, bate na palma da mão Vamos curtir o show, começa o porragrão Tomando paredão, tomando gelada Descendo por pousão assim Porta a mão pra cima, bate na palma da mão Vamos continuar o show, vamos perto do Forrozão Vem dançar e vem curtir o Forrozão Vem dançar e vem curtir o Paredão Vem dançar e vem curtir o Forrozão Vem dançar e vem curtir o Paredão Eu vou chamar a galera pra dançar, eu pego essa morena que não pode dançar só Eu pego essa lourinha, faz o corpo balançar, o cheiro começou, tá vamo dançar Vem dançar e vem curtir o som do Paredão Tomando gelada, descendo o popozão Muita mão pra cima, bate na palma da mão, vamo discutir o show Começa o Paredão Vem dançar e vem curtir o Paredão É pouco demais, nós um 6.0 Hora meta, alô dona meta, é o povo que tem moral com nós Tamo junto Vem dançar e vem curtir o Paredão 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 Até o dia clarear, a gente volta tocando um forrozão Na suaveira sem parar, e eu no friseiro acostado Até o dia clarear, e quem tá dentro não quer sair Viva é bom demais Forrozão 6.0 Contato pela show 941-677-45 Aqui no Piauí Só comendo pra laverar Até um dia na 5 E eu não chamo com a menina Até um dia clarinha A Gilbana tá tocando forrozão Suadeira sem bar E eu não fiz ver o avançado Até um dia clarinha E quem tá dentro não quer sair Olha que eu tava assim Eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Olha que eu tava no piseiro Olha que eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Forrozão 6.0 ao vivo Fuxa o palo de São Paulo E eu não chamo e vou com a menina Até um dia clarinha A Gilbana tá tocando forrozão Suadeira sem bar E eu não chamo e vou com a menina E quem tá dentro não quer sair Olha que eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Olha que eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Eu tô no piseiro Eu tô no piseiro O Jefalo Sampone Gilbana estúdio gravando com mais qualidade É nóis Eita que é o arrastão do momento é nóis Olha que eu tô no piseiro Olha que eu tô no piseiro Eu tô no piseiro Acho que é pra valer Quero ver se o corpo todo mexer Mexe menina Ele dança com emoção É bola e mexe aqui nesse piseirão Mexe menina Ele dança com emoção É bola e desce aqui nesse piseirão É bola Mexe, mexe, mexe Mexe, 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 mexe nesse forrosão Rebola, mexe, 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 mexe Beleza é uma ração Rebola, mexe, 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 mexe Mexe nesse forrosão Rebola, mexe, 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 mexe Rebola, mexe, 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 mexe Se quiser dançar, vem com a gente Esse jogo quente, envolvente Quero ver dançar pra valer Quero ver teu corpo todo nesse Se quiser dançar, vem com a gente Esse jogo quente, envolvente Quero ver dançar pra valer É a pação, foneiro, é bom Desce, menina, e dança com emoção Rebola e mexe aqui nesse piseirão Desce, menina, e dança com emoção Rebola, um, dois, três Agora é assim, ó Rebola, mexe, mexe, mexe Mexe, 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 mexe Mexe nesse porrozão Rebola, 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 mexe Mexe, 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 mexe É a porra do arrastão Rebola, porrozão, seis, poucos, zero, menina E mexe, 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 mexe Mexe nesse porrozão, foneiro, pesado E fala aí, mexe, mexe, mexe Mexe, 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 mexe É a porra do arrastão Mexe, 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 jão, 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 jão Mexe, 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 olha que mexe, 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 mexe É o forró do arração Porrazão 6.0 que não brinca, não é nó no Piauí Toma 88 até cair o menino Valeu Eita, forró do arração 6.0 É nóis, alô, Dalto Esse cara que tem moral com nós Alô, Dalto, é você, meu amigo Alô, zão especial, grande tempo pra você Sim, vai! Que vem com a gente Dança, forró do bom Mexe, mexe, levanta o poeirão E vem com a gente Dança, forró do bom Mexe, mexe, levanta o poeirão Vem nesse balo Ali tá do peneirado Suriga deita aqui que trem bom Pega a morena, a loirinha amolada Vem aqui curtir esse forrão É porrozão Arranchado, tremendado Não quero ver ninguém parado Tá volando até o chão, aê! E a galera tá animada Tá no clima Prepara a mão pra cima E agora sai do chão Eu disse dança, dança Eu disse dança, dança Agora dança, dança E vem com a gente Faça a porra do bom Feche e remexe Levanta um poeirão E vem com a gente Faça a porra do bom Faça a porra do bom Feche e remexe Levanta um poeirão Entre esse balo Agitado, penderado Eu não tenho ninguém parado Revolando até o chão, aê E a galera tá com nada Tá no clima, então joga a mão pra cima E agora sai do chão Chão, 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 chão Agora dança, dança Eu disse dança, dança Agora dança Agora dança, dança Eu disse dança, dança Agora dança, dança, dança Agora dança, dança Chão, 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 chão Agora dança, dança Eu disse dança, dança Agora não vem, não vem, vão Eu queria mandar alôzão, galera, ali Pra baixo escura Ali apurrou a manchorra, menina, nóis Bora, menina, nóis Porrazão 6.0, viu? Eita, porrazão 6.0, viu? Essa aqui não tem pra de correr, não Alô, Fufu Hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim Essa notinha eu sonhei pegando um guaxinim Hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim Essa notinha eu sonhei pegando um guaxinim Vou pegar um guaxinim, vou pegar um guaxinim Vou pegar um guaxinim, o cachorrão não faz assim Vou pegar um guaxinim, vou pegar um guaxinim Vou pegar no guaxinim, o cachorrão não faz assim, ó Bora, Fufu, bota esse som em cima do carro, menino, bora cair no piorizão A mulher se amou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite, não perdi no guaxinim A mulher se amou, ficou com raiva do Fufu Eu vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim, o cachorrão não faz assim Eu vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim, o cachorrão não faz assim Forrozão 6.0, menino, contato para azul 9, 4, 11, 6, 7, 45, é nóis De novo Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim, o cachorrão não faz assim, ó E o Vano Studio gravando com mais qualidade, nóis Eita, saudade do tempo do esquema sério, gente Tufalo Santo Ney, alô Wesley Esse cantor do esquema sério, quem tem moral com nóis é nóis, né bicho Saudade do nosso sério Eu só quero ficar com você Apenas noite de prazer, hoje eu quero ficar pra valer Apenas só eu e você, eu só quero ficar com você Apenas noite de prazer, hoje o lance é ficar pra valer Apenas só eu e você, vem menina, vem menina, vem menina Só quero o seu amor Só quero o seu amor Só quero o seu amor Eu só quero ficar com você Apenas noite de prazer, hoje o lance é ficar pra valer Apenas só eu e você, vem menina, vem menina, vem menina Só quero o seu amor Só quero o seu amor Tornar o teu amor Forrazão 6.0 É nóis! Tá ouvindo? Eita, Forrazão 6.0 Olha a mulher que não gosta De um cara forronzeiro Que sai pra dançar forró E dança a noite toda E dê hora pra parar E faça amor com ela Até um dia clarear A mulher não importa Se o cara bota em dinheiro E sai pra dançar forró Daquele que tem uma pegada quente Que faz ela virar Porque quando a festa termina Ela só quer namorar A mulher gosta De dançar De rostinho boladinho Fazendo peneirado Gostosinho, gostosinho Dançando coxa com coxa Merecendo até o chão Ela não para de dançar No meio do salão A mulher gosta De rostinho boladinho Fazendo peneirado Gostosinho, gostosinho Dançando coxa com coxa Vai descendo até o chão Ela não para de dançar No meio do salão Olha a mulher que não gosta De um cara forrozeiro E sai pra dançar forró Daquele jeito Que dança a noite toda Sem ter hora pra parar E faça amor com ela Até um dia clarear A mulher não importa Se o cara tem dinheiro Tem que dançar forró Daquele jeito Tem uma pegada boa Que faça ela virar Porque quando a festa termina Ela só quer namorar A mulher gosta De rostinho boladinho Fazendo peneirado Gostosinho, gostosinho Dançando coxa Com coxa Vai descendo até o chão Ela não para de dançar No meio do salão A mulher gosta De dançar De rostinho boladinho Fazendo peneirado Gostosinho, gostosinho Dançando coxa Com coxa Vai descendo até o chão Ela não para de dançar No meio do salão Fazendo peneirado Fazendo peneirado Fazendo peneirado Viva Bora tomar oitenta e oito Vai cair no chão Fazendo peneirado De rostinho boladinho De rostinho boladinho A partir de rostinho boladinho Vai tirar você de ver daqui Pode me tirar as roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me dizer não Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Com a razão do 6.0 É nóis Arrume suas balas Que eu vim pra virar você de ver daqui Pode me tirar as roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me dizer não Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Você vai ser mais rapariga Eu vou tirar você da minha vida A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Eita 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 Giovanna Studios gravando com mais qualidade Forroso 16.0 O original Me dar um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Se eu tô perdendo tempo não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração dover Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa queira me usar Eu tenho medo de me apaixonar 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 Eu sou que eu não vi você passar Na porta amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, aonde você vai com aquele mototaquecista? Letícia, Letícia, ele já morra no 6.0 Letícia, Letícia, aonde você vai com aquele mototaquecista? Letícia, eu sou que saiu do mar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, aonde você vai com aquele mototaquecista? É uma festa no interior, um faredão no meio do nada Uma batida que grudou, a poeira subiu e a galera endoidou Yo, 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 avisa pro Brasil que a piseira me estourou Yo, 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 respeita essa pegada que vem do interior Yo, 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 a vida pro Brasil que o piseira me estourou Yo, 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 retenta essa pegada que vem do interior Ao vivo, pro rosa, um 6.0 Olha, eu vivia na boate, contindo o som do matidão Eu fui tomando uísque e as meninas com o limão Mas um dia fui convidado, na festa do interior Yo, 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 o paredão no meio do nada Uma batida que grudou, uma poeira subiu e a galera endoidou Yo, 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 a vida pro Brasil que o piseira me estourou Yo, 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 estou nessa pegada que vem do interior Yo, 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 a vida pro Brasil que o piseira me estourou Yo, 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 respeita essa pegada que vem do interior Yo, 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 euacje o piseira me estourou Mas não, o Piauí é bom demais Viva Calvino É, quantia distribuidora tem de tudo Viva Calvino Descobriu que eu tinha um mar amante Saiu de casa e disse que ia desmontar Era pra preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco tinha uma dançarina Tô nascendo sempre Eu não acreditei no que eu vi na minha frente Edilene Desce, desce, polidense Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce, desce, polidense Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Não falha assim Arruma outro jeito que rindar de mim Edilene É isso não, Edilene 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 Saiu de casa e disse que ia desmontar Era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco tinha uma dançarina Todas as seduzões Eu não acreditei no que eu vi na minha mente Edilene 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 Desce, desce, polidense Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce, desce, polidense Edilene 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 Eu nunca mais vou te trair Edilene 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 Não faz assim Arruma outro meio pra brigar de mim Edilene Espírito O Xeragueta Chivando os reclados Esse é o porrozão 6.0 de Fortaleza Aqui pro Piauí Aqui tá bom demais Alvindo, Silva Alô, Thiago Silva Grande empresário pesado É nóis Aqui pega o Alves, Piauí Edmene Alvinha mais gostosa